Oração para resistir às ciladas satânicas Ó Jesus, que teu sangue seja uma murária que me proteja das ciladas de Satanás, especialmente da sujeira moral que procura invadir meu coração. Acredito no poder do teu sangue, vertido para minha redenção. Teu sangue é mais forte que os vagalhões do mal que chegam a mim pela televisão ou pelo rádio, pelos filmes e pela literatura. Teu sangue me confere forças para fugir de tudo que é satânico. Renuncio a todos os esquemas enganosos de Satanás que têm por objetivo tornar-me rebelde à autoridade e levar-me a adotar uma atitude de condescendência para com o pecado. Acima de tudo, renuncio a todo desejo sensual que surge em mim. Recuso-me a ter alguma coisa a ver com isso ou com Satanás que está por trás de tudo. Pertenço a ti, Jesus, meu Senhor, que foste crucificado por minha causa e ressuscitastes em triunfo. Estou redimido. Tu ganhastes a vitória do Calvário. Minha tendência para a corrupção é destruída em teu nome, Senhor Jesus Cristo. E faço um rompimento total com todas as músicas e programas de televisão inspirados por Satanás. E com qualquer outra coisa que apresente tais obscenidades. Por teu precioso sangue, tu conquistastes para mim uma nova inclinação para tudo que é puro, divinamente bonito e bom. Ó Cordeiro de Deus, pelo teu sangue fui redimido para trazer tua imagem de pureza. Satanás e suas ciladas têm que se render. Ele foi derrotado. Perdeu todo o direito sobre mim. Amém.